E aí, clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Blasphemous, a gente tá fazendo a gameplay Wounds of Eventide, a terceira DLC gratuita, e hoje a gente vai continuar a quest do Esdras, né, a gente vai encontrar o chaveiro, vamo lá? No último vídeo a gente veio aqui, né, pegar a quest do Esdras, a gente refez tudo, né, a gente teve que refazer tudo, porque não pegamos a quest antes, então matamos todos os chefes aí à toa da DLC, a gente vai ter que matar eles de novo, mas antes a gente vai conversar com o chaveiro, para quem não sabe o que fazer com o chaveiro, para quem não sabe fazer a quest do chaveiro, também vai servir esse vídeo, Você quer olhar o chaveiro e falar, o que faz com esse homem, o que ele tá reclamando do barulho, é isso, só para constar o chaveiro fica na biblioteca, né, e a gente nem chegou na biblioteca ainda, Então vai um chão até chegar lá, só ia seguir em linha reta aqui em Albeiro, passar por essa parte, tudo reto, e continuar, e continuar, e continuar, vai encontrar a área da mãe de todas as mães, é só ir em frente Bom, a gente já está atravessando Albeiro, e é algo que eu recomendo fortemente fazer aí na igreja, assim que tiver 20 mil lágrimas, você vem aqui na igreja e doa tudo, todas as 20 mil Por que? Bom, para você ter o teleporte, o fast travel, entre os saves, é muito bom isso, muito bom mesmo Ali ó, precisa só de 20 mil, mas vamos doar tudo né, vamos doar tudo Agora a vida fica muito mais fácil A gente já vem aqui em Albeiro e já teleporta lá para a ponte Evitando aí Evitando aí Um gasto de energia A toa Vou teleportar lá para a ponte Ó, que beleza Esse fast travel foi adicionado na primeira DLC do jogo Vamos ignorar tudo, é só ir Vamos ver Não há muito tempo, hein Não há muito tempo Falar com esse cara, é melhor sempre falar com ele da corda Vai que falta um detalhe né, tem que fazer tudo de novo Esse jogo pune Vamos direto aí Para a parte de baixo Pela biblioteca Focar na quest né, vamos focar na quest Biblioteca das palavras proibidas Como é que eu falo ali O cadáver fala Não pise nos livros Que os fantasmas ficam bravos Mais um teleporte Tem tipo um puzzle Para resolver Essa situação aí do homem da chave Mas não é muito difícil de fazer Mas não é muito difícil de fazer Esse segredo Que a gente vai conversar com ele a primeira vez Pegar esse save Importante Esse som não para Ele ressoa por essas partes esquecidas E ninguém sabe da origem Ou seu destino escuro Pelo amor da vontade suprema Se encio Pois há muito tempo Anci por isso A gente tem que silenciar o barulho É um Plain Plain Só Não Credo 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 Trata esse nível aqui Que dá muito trabalho Deixar ele a vontade Beleza Pegar aqui Mais um osso É necessário ter as três línguas nodosas, aqui também tem um trem desse, que é essencial É necessário você encontrar essas salas para conseguir o final completo Dormindo, o cara jogou pelas costas Aqui tem uma passagem secreta, se não me engano é um nó, é um vaso de pilha, tá bom, vaso de pilha Tomamos uma livrada na boca Acho que é essencial usar isso aqui para facilitar a vida bastante E agora a gente usa de novo Sobe aqui Olha que beleza Tomar um suco né, porque a coisa começou a complicar De HP Aqui já não tem mais nenhum Acho que é nenhum, como é que fala? Tem uma dificuldade Pegou o save, para cá Vai para um lugar infernal Para cá vai para outro lugar infernal Pegaram um item, mas a gente já tem, já tem tudo que precisa Vou só descer agora Temos uma passagem secreta Que a gente vai abrir Sensacional Fica mais forte 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 É um puzzle A gente vai para para o lado oposto Esse é o puzzle Para resolver O nome da chave Você abre aqui Ele vai para lá Você desce, puxa as duas Simples simples É só isso Aí você vai subir aqui Vai ter o cara batendo a pedra Aí você vai equipar aqui Vamos tirar a língua Não, língua não Vamos tirar a língua e equipar aqui o Sudário Você faz isso, o cara desaparece Fala com este corpo As portas estão me enganando Elas não querem que eu avance As paredes são as únicas que não mentem Para sair desse lugar precisa atravessar essas paredes E é isso É só isso É só isso Aí você fala com esse cara de novo Eu, Deus dado, por batismo Vigilante noturna por necessidade Estou à tua mercê Você tem minha gratidão por sufocar Esse são tons portáveis Estamos na biblioteca das palavras proibidas Pois as páginas contidas nesses livros Emporados são proibidas E assim devem permanecer eternamente Minhas únicas companhias aqui São essas chaves pesadas E as almas errantes Que mesmo após a morte Ainda tem fome de conhecimento A gente ganhou a roda do jovem maçom Para agilizar ainda mais a vida A gente vai trocar aqui A nossa skill A gente consegue lá na área Do Morte e destruição Um negócio assim Agora a gente já vem aqui Dá um TP Lá pra frente E vamos usar a chave que o Esdras deu Oh, essa chave que você está carregando Ela abre uma porta Que foi coberta por ilusões antigas Há muitas eras A gente dá chave crescida de madeira retorcida Ó Aí abre a porta Tenha cuidado com o que repousa atrás dela Beleza Vamos encontrar o NPC novo Que não tem nada senão esse homem É um rosto Nó das três palavras Tá vendo? Vamos falar com esse cara Penitente dos passos silenciosos Aproxime-se deste rosto de ouro pálido Com buracos vazios no lugar dos olhos Você está perante as raízes da árvore Nordosas dos três mundos Elas formam as barras da minha prisão Elas dizem que as minhas palavras são falsas E que esta é a cara da dissimulação E por esse motivo fui exilado dos meus três outros irmãos As faces do guardião sagrado Eles me traíram, me curiram e arrancaram os meus olhos Para que eu não pudesse mais ser uma testemunha da verdade Agora só resta a escuridão eterna ao meu redor Que a sua compaixão ajude você na busca por meus olhos dourados roubados Um deles pode ser encontrado em um lugar habitado por ossos Dos que emanam uma canção melodiosa Residora O outro está num mar ressecado Ao qual os navios se dirigem para morrer ao som de terríveis tropões Que é a serpiente Encontre meus olhos, perdendo Pois somente assim poderei revelar meus segredos a você Então o que a gente vai fazer agora É ter que derrotar os dois chefes de novo Porque a gente fez errado A DLC Eu acho que tinha que ter um obstáculo para não permitir você fazer os chefes Ou encontrar uma outra maneira De Pegar a chave do menino lá É isso A face Às vezes durante o silêncio mais profundo É possível vir um ouro derretendo dentro da pedra Nas próprias raízes É, credo Bom, falta osco pra caramba Pra gente enfrentar a Isidora Mas a gente pode enfrentar a cobra Mas tem os dois vídeos aí De como encontrá-los e como derrotá-los Então a gente vai pular tudo isso E só entregar os olhos Pra ele Pra pegar o item E aí sim a gente encerra o vídeo com um diálogo Isso vai demorar? Caramba Oh Derrotado a Ciarps Tranquilamente Já pega um dos olhos Ó Credo Beleza Agora a gente precisa pegar mais uns ossos E depois pegar o outro olho lá E a gente vai levar os dois olhos Para o traidor Bom, a gente pegou os 32 ossos necessários Pra chegar na Isidora Pra isso você pode explorar a biblioteca Mãe de todas as mães E até a prisão Mas você não pode encontrar a Crisanta De jeito nenhum A gente vai pegar um bilhão de lágrimas de redenção E já vamos enfrentar a Isidora Tem um vídeo que a gente já fez Então eu só vou mostrar o finalzinho E depois a gente já vai direto lá pra Máscara Tá mais Isidora cantando Oísse a lava que os restos mais cuidar Vamos usar isso e só vamos Vocês devem ter notado que a gente está um pouco mais forte Tanto que a gente avança no jogo Beleza, derrotamos a Isidora com um pouco de sofrimento E pegamos a segunda esfera aí do dragão Agora a gente vai lá pro Homem do Olho Que tá sem os olhos Concluir essa missão E pegar o item fundamental aí Pra conclusão da DLC Olho direito decepado Muito bem A gente vai fazer o seguinte Já não quero... Bom Vamos sair e conversar com o Homem Do Osso Agora que acabou o sofrimento da Trovadora Agora a gente dá um Teleporter Abriu aqui Direto pra biblioteca Elas Adormecidas Aqui Biboteca das Palavras Proibidas Quase lá Quase lá Mal das três palavras Vou falar com o Homem Quer dar o olho direito? Sim Deu o olho direito Decepado Do traidor Oh Mesmo neste lugar Debaixo de tantos solos Estou deslumbrado Mais abençoada Seja a luz Luz Intensidade cega Luz atrás dela Sempre uma semente de virtude Encontrei um outro olho O penitente Misericordioso Já vão dar o olho Ó Aí a coisa mudou Mãe Você encontrou Você encontrou meus olhos Agora posso ver este lugar horrível Esta prisão Que sou E que fui Por tanto tempo Prendente Ouço com atenção As almas mais fervorosas Nos corações mais devotos Vivem a semente Que ela calenta a consciência E controla a vontade São velos correntes Invisíveis Provenientes De locais remotos Sagrados e fritos Onde a vontade suprema Há vida Vou dar-lhe aquilo Que venho protegendo Desde que fui banido Do sonho Pegue Receba isso Este é o verdadeiro coração Listo Seu dume culpado Coração apodítico Da minha culpa Com este coração Você despertará A verdadeira culpa De sua espada Permitindo que você Perfilhe os corações Cobertos pelo meu Humilá Liberte das correntes Da alma Cuja declaração de fé Cravada no próprio elmo É a mais verdadeira Mais virtuosa E resoluta de todas A alma De cristanta Impulta Em agonia E assim Você infringirá A maior de todas A chaga sobre ela A chaga da alma A maior de todas A chaga A gente recebe Este item O que a gente Vai fazer com ele Com este coração Não tem mais nada Para fazer Agora o que a gente Vai fazer A gente vai Para um Para um desses Altares Equipar isso Uma vez equipada É permanente Então Sei lá Se quiser fazer Mais alguma coisa No jogo Que não seja Derrotar a Crisanta Senão tem que começar Tudo de novo A DLC Essa é a hora Não vamos teleportar Não A gente vai Equipar o bagulho Coração apodítico Da minha culpa Quero mesmo equipá-lo Sim Feito Eu pretendo Concluir a DLC Em mais dois Episódios A gente fez Uma gameplay Meio confusa Mas O próximo episódio A gente faz A Crisanta E depois A gente faz O último chefe E o final Se vocês gostaram Do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Dá um vídeo de nossos vídeos A gente joga jogos Indie Metroidvania E recomendações Plasfemos Plasfemos é um jogo Indie Metroidvania Sensacional Deixa um comentário Para a gente A gente sempre está Lendo e respondendo Se possível E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau 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 Tchau